Olá, hoje solito aqui, meu amigo Diogo Bote, como você já ouviu no Redação Informativa, está indo para a Punta de Leste, saíram hoje de Porto Alegre com o Grupo Life Mais e estão indo em direção a Punta de Leste lá no Uruguai, são 1.500 km de estrada percorrendo em carros perfeitos e Diogo Bote está indo de carona num Mustang. Ele vai contar na próxima semana nas páginas do Jornal Informativo como foi essa experiência de participar então dessa tarefa, dessa empreitada de ir até o Uruguai, Punta de Leste, que é linda pra caramba, e nos carrinhos, né, Lamborghini, Ferrari, Audi, BMW e Mustang que o seu Diogo está indo, vai vir todo o Prosa na segunda-feira falando aqui pra gente qual é a sensação, com certeza vão dar bem rapidinho, em carrinho que anda 200 por hora em segunda, mas esse é apenas um detalhe, nós vamos contar agora o que está acontecendo no esporte aqui no Rio Grande do Sul, também porque não no Brasil, né. O primeiro time do Internacional só será conhecido mesmo nos Amistosos da próxima semana. No trabalho realizado no estádio Montanha dos Vinhedos, o técnico Diego Aguirre mandou fechar a porta da atividade. Ele vetou a imprensa no período em que montou a equipe. Algumas pistas foram dadas pelo treinador, ainda quando os portões estavam abertos. Hever, que fez seu primeiro treino com a camisa do Inter, participou da parte do trabalho na equipe considerada titular, antes de participar das atividades físicas. No entanto, sem a mesma condição dos demais jogadores, a tendência é que Paulão inicie o ano ao lado de Hernando, na equipe principal. Léo e Fabrício devem ser os laterais. No meio campo, a mudança mais significativa. Alex saiu para a entrada de Valdívia e o retorno do esquema com somente um atacante. Newton ficou de fora da atividade e realizou apenas os trabalhos específicos. Com as mudanças, o provável time que treinou teve Alisson, Léo, Paulão, Hernando e Fabrício. Williams, Arangues, D'Alessandro, Valdívia e Sacha. E na frente, Solito, Neumar. E os treinamentos com a bola lá na montanha dos Vinheiros têm sido intensos. Veja a parte do treino e o depoimento de Hever já no campo com os novos colegas de trabalho. Depois do treino, os portões foram abertos e a torcida pôde aproveitar o contato com os jogadores do Internacional. Dá uma olhada. Olha, o primeiro contato foi perfeito, né? Uma receptividade muito boa. Jogadores onde atuei contra e tinha uma certa amizade durante os jogos. Então, isso foi muito bom. Com o treinador, me acolheu super bem. Nós trocamos um longo papo ali. Então, espero que nesse ano de 2015, eu junto com essa comissão, com o Diego e com os jogadores, nós possamos dar felicidade ao torcedor que está cobrando o título da gente. E nós estamos dispostos a lutar por eles e fazer a alegria deles, que é esses títulos, principalmente a Libertadores. E nós estamos dispostos a lutar por eles. E nós estamos dispostos a lutar por eles. Não, não sei jamais. Não, não sei jamais. Não, não sei jamais. Café cheio aí, Maurílio. E aí, Maurílio. E aí, nós estamos arrebentando. O filho, não bota. Não, não bota. Não, não bota. Não, não bota. Aqui, ó. Bate uma minha depois. Viu? 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 Chuva fina, neblina e frio são os ingredientes perfeitos para ficar em casa embaixo das cobertas, certo? Não para os gremistas, pelo menos os gremistas da Serra, que apesar de tudo isso, compareceram no campo do Gramadense para acompanhar o treinamento do Tricolor. E foram recompensados. Foi a primeira vez que os gremistas puderam ver um esboço do time que estreará no gauchão contra a União Frederiquense. O jogo vai ser no dia 31 de janeiro. O time considerado titular foi a campo com Marcelo Groi, Matias Rodrigues, Rodolfo, Gabriel Silva e Marcelo Hermes, Araújo, Ramiro, Lincoln e Douglas, Barcos e Marcelo Moreno lá na frente. O time de branco foi montado com Thiago, Rafael Galhardo, Werley, Lucas Costa e Liverson, Balbino, Negeba, Paulinho e Luan, Everaldo e Lucas Coelho na frente. A cada lance do coletivo, a torcida vibrava nas arquibancadas do Gramadense, lembrando o clima do jogo. Com muita movimentação e vontade, os jogadores deram uma boa mostragem para o torcedor. O Tricolor voltou aos treinos hoje pela manhã. Em coletiva, Everaldo e Rodolfo falam sobre os treinos e a expectativa para o time de Filipão nesta pré-temporada. Dá uma conferida na coletiva dos meninos. Bom dia, Rodolfo. Bom dia. Esse ritmo de pré-temporada, a gente pôde ver ontem um treino coletivo que, de certa forma, os torcedores agradou bastante. Como é que vocês se viram ontem com o trabalho que foi realizado nesse coletivo e a nova movimentação desse time do Grêmio? Eu acho que pelo primeiro trabalho que a gente fez ontem foi de bom proveito. Acho que o nosso time conseguiu jogar bem, a molecada que entrou aí deu conta do recado. Então, acho que a gente só tem a evoluir ao passar dos dias aí. A gente não está tão bem fisicamente ainda, mas temos acho que 10 dias, 15 dias aí para estrear. E a garota da boa aí, vamos dar sequência no trabalho. Bom, Everaldo, você ouviu ali o que a gente estava falando, a possibilidade que havia, pelo menos a informação que chegou de você estar negociando com o Paysandu, mas você trabalhou ontem normalmente, fez um bom campeonato brasileiro pelo Figueirense e agora recebendo essa oportunidade de novo. A sua ideia é permanecer no Grêmio e lutar por um espaço nesse time do Filipão? Olha, não estou sabendo de nada, fui pego de surpresa, até porque ninguém me passou nada sobre isso. Estou treinando normal, procurando meu espaço e fiquei feliz pelo ano que eu tive ano passado, fui artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, mas passou, né? Agora eu estou no Grêmio e vou dar o meu melhor para que as coisas aconteçam da mesma forma que aconteceu no ano passado. E qual é o tamanho desse desafio de mostrar serviço, de ficar, de buscar espaço e até com mais alternativas, né, que o Grêmio está tendo do meio para frente, por exemplo, o Marcelo Moreno, que não estava aí o ano passado também se juntando ao grupo? Olha, vai ser uma disputa sadia, né? São os quatro centroavantes, então, o esquema, pelo que começou ontem, favorece o centroavante, porque ele joga com dois, né? Então, vamos trabalhar para que as coisas aconteçam da melhor forma possível e assim as oportunidades aparecem e tanto eu quanto meus colegas podemos aproveitar. Rodolfo, agora o Grêmio não tem o Jeromel, né, para o início da temporada, tem você e o Erlen como os zagueiros mais experientes e tem uma garotada. Ontem você jogou o lado do Gabriel Silva, o que você pode falar dele e desses outros, também o Thierry e o Lucas que estão buscando espaço? Não, o Gabriel é um zagueiro novo, que o ano passado a gente, eu fiz alguns coletivos contra ele, eu vi alguns jogos também, estava acompanhando a equipe sub-20, um excelente zagueiro, tanto o Lucas como o Erlen também, o Thierry, que estava o ano passado com a gente. Então, são bons zagueiros, tenho certeza que quem entrar ali vai dar conta do recado e a gente vai tentar orientar eles ali que essa garotada que possa cada vez evoluir mais e nos ajudar nesse galchão. Ainda sobre o sistema defensivo, Rodolfo, o Grêmio, pelo menos que mostrou o Filipão ontem, deve ter uma formatação diferente, né? O ano passado vocês jogavam com três volantes. Jogar só com dois volantes, tem alguma diferença para vocês, zagueiros? Fica mais descoberto? Como é que fica a situação de vocês lá atrás? Não, o Filipão pediu também para o Lincoln ali fazer um pouco, voltar um pouco na marcação, igual a gente estava jogando ano passado. Eu acho que não vai ter muita diferença, não. E é difícil também saber a equipe que vai começar o galchão. Nem sempre é que começa treinando, é que aqui no final estreia. Mas tenho certeza, quem colocar ali tem uma molecada de muita qualidade que está subindo. A gente jogou contra alguns coletivos o ano passado. Então tenho certeza que eles vão dar conta do recado. Para algumas pessoas, Everaldo, dois centroavantes dentro da área, um anula o outro, porque ocupam o mesmo espaço de campo. Então, consequentemente, um de vocês tem que sair. Você se sente preparado para jogar pelo lado? Faz alguma diferença para você? Qual é a sua preferência? Eu joguei ano passado, tanto pelo lado como de centroavante. E me senti muito bem. E para mim, qualquer forma que for usar, se for usar pelo lado ou como centroavante, eu me adapto bem. E vamos esperar o que vai acontecer, né? Pode ser que jogue com dois centroavantes, pode ser que não jogue. Mas vamos ficar na expectativa aí. Você vê, Everaldo, exatamente sobre isso. Então, condições também de exercer um papel não só de camisa 9, mas se o Filipão precisar de você mais pelo lado? Sim, eu joguei ano passado. Se eu não me engano, fiz três gols ano passado nessa posição. Então, isso para mim não é problema. Reconhecida como uma das principais competições de base do sul do país, a Copa Cidade das Flores de Futebol Infantil chega à sua terceira edição. Hoje, nessa sexta-feira, ocorreu a abertura oficial do evento no campo do Santa Clara Futebol Clube. Neste ano, a Copinha reúne em torno de 1.600 crianças e adolescentes de 12 até 17 anos. A realização é da Prefeitura de Santa Clara do Sul e do Planeta Bola Eventos, com patrocínio da Fundação de Esporte e Lazer do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundergs. Os atletas estarão acompanhados por cerca de 400 dirigentes, a maioria sendo professores de educação física e treinadores de futebol, além dos familiares, é claro. Pela primeira vez, um time estrangeiro disputará uma competição no município. É o Juventude de Canelones, que virá do Uruguai para participar do campeonato, que se estenderá até o dia 22. Outro destaque é a presença dos representantes de São Paulo, Desportivo Brasil, e do Pará, o Industrial AC, além das equipes do Rio Grande do Sul, que totalizam 82 times. E as lojas Benoitte confirmaram mais um ano de patrocínio à equipe da escuderia Máquina, participante de diversos campeonatos de automobilismo gaúcho. A parceria que completará uma década neste ano é considerada uma raridade do esporte no Estado. O apoio à equipe iniciou em outubro de 2005, quando a mesma ainda participava do campeonato gaúcho de Endurance. Hoje, completa a participação no campeonato gaúcho de Fórmula RS, a principal categoria regional de monopostos do Brasil. Atualmente, a escuderia Máquina Lojas Benoitte é a referência na categoria. Em 2014, a equipe conquistou dois resultados expressivos. Foi a vice-campeã gaúcha e a campeã da Copa Sul-Americana, Carreira ProTune. Além disso, foi recordista de polis positions e também de voltas mais rápidas na temporada. Os planos do time para esta temporada são a disputa do título da Fórmula RS e a participação em algumas etapas do campeonato gaúcho de Endurance com o novo protótipo MRX. A ideia é que este carro participe das 12 horas de Tarumã, a maior competição de resistência do Brasil. E o treinamento do Lajeadense, na manhã desta sexta-feira, foi dedicado a trabalhos com bola parada no campo do Independente, aqui no bairro Conservas, em Lajeado. Na véspera do primeiro jogo-treino do Alviazul, em 2015, o time aprimorou as finalizações e jogadas de bola parada. O técnico Luiz Carlos Vink comandou com os jogadores um trabalho de cobranças de faltas e de escanteio, com levantamento de bola para a área. O treinador passou boa parte do tempo orientando os atletas quanto ao posicionamento. No Amistoso deste sábado, contra o Juventude, no Estádio das Castanheiras, lá em Farroupilha, Vink acredita que esse momento é importante para a movimentação do ritmo do time, pois se assemelha a um jogo e é a única maneira de avaliar os novos e também o posicionamento de todos. O diretor de futebol, Tales Cabeceira, diz que o Amistoso com o Juventude é um momento importante para o time. Pois trata-se de uma equipe forte e servirá como parâmetro para avaliar o nível e também qual é o melhor time a colocar em campo. É um jogo importante e tem grande desafio, pois além de ser a estreia do gauchão, será um jogo valendo o título pela Recopa. Está falando, lógico, do jogo contra o Internacional no dia 1º. O clube espera a torcida para encher o estádio. O time, que desde o início da pré-temporada tem enfrentado algumas dificuldades para os treinos, devido às obras que os campos do treinamento do Alveazul estão passando, contou desde o início com o apoio dos responsáveis pelo campo do São Cristóvão e também do Independente. E além das empresas, e a empresa de transportes, a Scherer, que tem feito o deslocamento de toda a equipe para os treinos fora de casa. Bom, por hoje é isso. O Papo de Boleiro vai voltar na segunda-feira, após o redação informativo com o Diogo Bote, todo do prosa, porque andou de Mustang, contando como foi esse fim de semana lá em Punta del Este. Para vocês, assim como para o Diogo Bote, um grande fim de semana e até mais!